As loterias estaduais poderão ser administradas pelo setor privado. Esta é a proposta do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, aprovado pela Comissão de Economia. A matéria está pronta para ir a plenário. Nós não podemos permitir que o governo tenha o monopólio da exploração do serviço de loterias. Essa não é a função do governo. O governo tem que se preocupar com saúde, educação e segurança. Tudo que vai além disso, o governo está desperdiçando o seu foco. Por isso, esse serviço deve ser explorado pela iniciativa privada, que é quem sabe, pode e deve fazer esse tipo de serviço. Os deputados integrantes da comissão também aprovaram um requerimento do presidente do colegiado, o deputado Jair Mioto, para a realização de um debate no início do ano que vem, ainda sem data definida, sobre a implantação da tecnologia 5G em Santa Catarina. Nós estamos chamando a Unifique, que é a que ganhou o leilão aqui no Sul, para que justamente a gente possa ter já o planejamento, o roteiro de como isso vai ser aplicado no Estado, e também a Celesc, por causa da questão da fibra ótica. Então, acho que é uma pauta importante. Santa Catarina tem como característica sempre sair na frente, estar na vanguarda. Então, nós precisamos sim trabalhar para que o quanto antes nós sejamos contemplados com o 5G, não só na capital, mas nas demais cidades aqui do nosso Estado. Esta foi a última reunião do ano da Comissão de Economia. A pauta incluiu ainda outros dois projetos que foram aprovados. Um deles, de autoria do deputado Nilson Berlanda, permite que em processos da administração pública estadual, o próprio advogado constituído possa autenticar cópias de documentos, dispensando o serviço dos cartórios. A matéria está pronta para ir a plenário. O outro projeto aprovado, de autoria da deputada Ana Campagnolo, proíbe que sejam deletados comentários e mensagens visíveis ao público nos perfis e páginas do governo do Estado que estão nas redes sociais. A matéria segue para a Comissão de Educação. Comissão, sem fins어를 perspective para a Comissão de Educação.